Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos que estão em casa. Dá pra sentir aqui que o negócio tá quente, o negócio tá animado. Do outro lado tem postura organizada, desse lado aqui também tem postura organizada. Tem sim, tem sim falar isso, Arango. Recém fizeram o quê? Trouxeram um box, de dois cartazes, bolas, cartazes com unidade. Deixaram todas. Deixa eu andar por aqui, porque teve gente que veio também, né, o meu amigo aqui, veio também curtir o show. Você gostou? Você gosta de quem? Você é fã de quem? De Daniels? Ficou envergonhado, mas curtiu, dançou, cantou. Já tem candidata? Já. Quer falar ou não preparei agora, não? É a Lara, hein? A Lara, e ela tá, então vai tomar. Eu também tô fã de Daniels, hein? Fã de Daniels. A senhora cantou? Cantei sim, cantei e gravei. Sou fã de Daniels, adoro e amo ela. Fé que sim. Olha, Rafa e Samia, aqui tá muito animado. Deixa eu ir passando, porque aqui tem a torcida da Larissa. Mas pra cá eu vi uma galera gritando por outras também. Não esconda não que eu vi você. É por quem? Graziele. E aí, eu tô todo mundo ali no embate. Você tava escondido, mas na hora que a Eduarda Alves tava cantando, eu vi, viu? Pô, eu vi, menina. Viu? Era pra alguém? Não, era pra alguém não. Só vou mudar o recadinho. Hoje só dá a Graziele aqui. Olha, a torcida, Rafa e Samia, tá bem dividida. Do outro lado tem a da Thaís, atrás tem a da Vanessa, tem a da Anny Caroline também. Vocês tão vendo, né? Animação aqui embaixo. Obrigada, Anny. Ó. Gente, seguinte. Vamos fazer um minuto de silêncio aqui, porque tá chegando a hora da gente saber o resultado. Obrigado. 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 Obrigado.